Há dois meses atrás eu fiz um vídeo chamado Governo Promete Casas Grátis. Qual a pegadinha? Nós tivemos a maior catástrofe ambiental da história do Brasil, no Rio Grande do Sul, esse ano, 2024, e o governo não chegou, não. Eu não vou nem falar o que o governo falou, eu vou mostrar. E tá aqui. Vocês lembram desse vídeo? Vocês lembram desse vídeo que o governo ia dar casa pra todo mundo? Nós vamos ver ele de novo e eu vou mostrar pra vocês a parada. Olha ali. Estou ouvindo aqui agora, que tá em área que foi alagada, que perdeu a sua casa. Tendo escritura ou não, tendo a posse, ele mora ali. Ele vai poder comprovar isso pela conta de luz, pela conta da água, ou pela declaração da Defesa Civil, da Secretaria de Assistência Social do município. Nós vamos garantir uma casa pra essa pessoa. Vamos lá então. Então ó, tua casa foi alagada, tu perdeu tua casa, a casa ficou 30, 40 dias embaixo d'água, muito provavelmente, né? Depois de 30, 40 dias, uma casa embaixo d'água? É passar a patroa e aproveitar o terreno depois de novo, caso der, né? Mas vamos lá. Vem mesmo, Vinícius, essa casa? Nós vamos comprar essa casa. O pessoal tá nos assistindo agora nos abrigos. Vamos lá. É, porque não tem casa, tá nos abrigos nos assistindo. Todas as pessoas que tem salário... Eu vou deixar o vídeo rodando, mas eu vou ficar rindo aqui, tá? Você tem noção disso que ele acabou de falar? Olha o que ele acabou de falar. Olha o que ele acabou de falar, o dado mais triste desse vídeo. O dado mais triste é que o governo vai dar uma casa pra todo mundo que ganha até 4.400 reais. Isso engloba 90 e quantos por cento? Deixa eu voltar, 93? Nós vamos comprar essa casa. O pessoal tá nos assistindo agora nos abrigos. Vamos lá. É, porque não tem casa, tá nos abrigos nos assistindo. Todas as pessoas que tem salário de até 4.400 reais. Isso dá 93% da população brasileira. Tá. Ele vai poder ganhar uma casa... ... nova, muitas delas... Cara, 93% da população brasileira... Eu caguei pra essa casa que o governo prometeu pra dar. Caguei e caguei um tijolo. 93% da população brasileira ganha menos de 4.400 por mês. 93% seus filhos da puta. Mas vamos continuar olhando aqui. No dia que eu fiz esse vídeo, eu mostrei pra vocês. Nós abrimos o Google Maps. Nós andamos pelo bairro Matias Velho. Galera, não tem casa de 300 mil não lá, tá? É tudo casa muito acima de 300 mil reais que tem nesse bairro Matias Velho em Porto Alegre, tá? Em Camus. De que maneira vai acontecer isso? E pra quando? Pra já. Quando que essa casa vai estar pronta? Não, é que a casa vai estar pronta. Vamos comprar a casa pronta, inclusive. Imóveis. Essa é a novidade, certo? Primeira modalidade. Nós vamos autorizar a compra assistida. O Montanha tá maluco, irmão. É pra quando a casa? É pra agora. É pra já. É pra ontem. O vídeo é de 17 de maio. O limite do Minha Casa é a Minha Vida, certo? Hoje tu consegue comprar uma casa mais barata que isso, porque tu compra um imóvel usado. Ok. Então o cidadão que tá se enquadrando nesse cenário, a prefeitura vai validar essa informação, ele vai poder encontrar uma casa e o governo federal vai comprar essa casa. A gente tá falando casa, mas estamos incluindo apartamentos, né? Carro. Imóvel. Um prédio abandonado. É possível que esse computador gamer venha a ser uma moradia pra um conjunto de pessoas? Calma. Primeiro, o mais fácil é esse. Casa assistida. Eu já falei com o prefeito de Guaíba, já falei com o São Leopoldo, já falei com Canoas, certo? O senhor está lá no ambiente também assistindo agora. Sua casa tá embaixo d'água, a senhora sabe que a senhora não vai voltar pra lá, porque tem gente que quer voltar e reformar a casa. A gente tem que considerar também essa hipótese. Ele vai encontrar o imóvel. Não precisa ser na cidade que ele tá. Nós vamos comprar esse imóvel pra ele. Pode ser em Massachusetts. Segunda situação. Nós vamos comprar todos os imóveis. Presta atenção, Samuel. Presta atenção, presta atenção, que daqui a pouco eu vou mostrar o resultado. Leilão no Banco do Brasil e na Caixa Federal que estão desocupados. O governo federal vai comprar todos os imóveis que estão no Leilão. E vamos botar eles nesse programa. Imóveis que ficam aqui, Porto Alegre, Canoa... Nas cidades que estão atingidos no entorno. Até Nova Iorque. A Caixa Federal está aí. É uma cidade que foi pouco atingida. Mas tem mais de 10 mil pessoas em abrigo. Ficou uma espécie de uma ilha. Sim. Então, eu moro em Cachoeirinha. Não quero voltar pra área que ficou alagada. Eu quero comprar um imóvel em Gravataí. Vai ser possível. Eu moro em São Leopoldo. Cara, como é que pode, cara? É um nível de psicopatia. Sabe o que me dói? Sabe o que me dói? São as famílias que no dia 17 de maio viram isso e acreditaram. Quero comprar um imóvel em distância velha. Ó, a minha cidade. Uma imóvel que não foi atingida vai ser possível. Então, primeiro imóvel. Se alagar minha... Eu moro no topo de um morro, irmão. Se alagar minha casa, já era, meu. Ó, primeira situação. Compra assistida de imóvel usado. Segunda situação. Vamos comprar todos os imóveis que se enquadram. O Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e 2, que estão a leilão desocupados. Tem um imóvel ocupado. Vamos comprar imóvel ocupado. Sim. Né? Eu pedi pra fazer um filtro dos desocupados. Inclusive imóveis que são do governo, do Estado, do Federal. Esses imóveis que estão a leilão, normalmente são imóveis de pessoas que estão na Caixa Federal e Banco do Brasil, financiados, que pararam de pagar e vai a leilão. Mas a gente pode incluir alguns imóveis... Vai ser incluído. Vamos lá. Primeiro caso. Cara, esse maluco aparece quando fizeram a propaganda do No Man's Sky. Vai ter multiplayer? Vai. Vai ter pra não sei o que lá? Vai. Vai dar pra voar? Vai. Vai dar pra não sei o que... Vai. Assistida. Segundo caso. O leilão. Certo? Terceiro caso. Muito rápido também. Nós precisamos de um levantamento, Samuel. Tem 14 mil imóveis já em construção por empresas privadas nessa região toda que estão à venda. Nós vamos comprar os... Não existe nenhuma casa em construção em instância velha por menos de 650 mil reais, meus queridos. Mas nós vamos comprar. Vamos já comprar. Vamos comprar. Tirar o dinheiro da onde? Vamos tirar dinheiro do cu. 14 mil imóveis. Todos os imóveis estão sendo construídos em Porto Alegre, na região metropolitana, nas cidades atingidas pelas empresas privadas que se enquadram nesse valor do Minha Casa Minha Casa Minha Vida, nós vamos comprar. Aqui na minha cidade nenhum. 14 mil imóveis. Tem 600 prontos pra agora. Tem imóvel que vai ficar pronto em junho, tem imóvel que vai ficar pronto em agosto. Vamos comprar todos os 14 mil. Certo? Quarta modalidade. Vamos abrir novos projetos do Minha Casa Minha Vida. Mais inflação. Mais inflação. É isso aí. Cadê? Cadê? O Romulo tá falando, até o apresentador tá espantado, mas nem o apresentador, cara. Mas nem o apresentador. Caralho, sério, irmão? Sério. Quinta situação. Imóveis públicos que podem ser reformados com rapidez, como nós temos aqui em Porto Alegre e vários da região metropolitana. Imóveis do governo que podem ser rapidamente arrumados. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Que nós vamos utilizar ele também pra isso. Então, a lição do Lula é o seguinte. Ninguém que perdeu a casa, que se enquadra nesse critério do Minha Casa Minha Vida 1 e 2, que é o cara que ganha até 4.400 reais. Quem ganha mais que isso... Coitado de quem ganha 4.500, né, irmão? Também vai ter. Vai ter financiamento subsidiado. E vamos ajudar as pessoas a... Você tá entendendo que se você ganha até 4.400, você ganha uma casa. Se você ganha 4.401, você não ganha uma casa. Recuperar minimamente o que ela tinha dentro de casa. Os bens que ela tinha ali, ó. A geladeira, o fogão... Nós fizemos um levantamento. Um fogão, uma geladeira, três colchões, um sofá, 5.100. Tá. Vamos fazer um pique desse... Um fogão tá quanto hoje? Baratinho, 800 pila. Uma geladeira baratinha hoje, 1.700. Três colchões hoje. Quanto é que tá 1 colchão? Dá, né? 5.100. É. Eu paguei 7 pau e meio em minha geladeira, né? Mas ok. Mas vamos... A geladeira mais barata deve tá 1 pau e 700, né? Um fogão mais barato deve tá 800 pila. Ou não? Três colchão. Quanto é que é 1 colchão hoje? Colchão de pobre. Colchão pra botar um cachorro pulguento dormir em cima. Deve dar o quê? Deve dar 1.000 pila. Não dá 1.000 pila, 3 colchão. Vamos botar 1.000 pila. Vamos botar 1.000 pila. Quanto é que é um sofá? Um pau e meio. Não, pior que dá. Pior que dá aí, ó. Pior que dá mesmo, ó. 5 pau e 100, menos 800, menos 1.700, menos 1.000, menos 1.500. Ai, não. Dá, dá. Dá sim. Dá sim. Dá sim. Dá pra botar um cachorro pulguento em cima. Tu entendeu o que ele falou? Se a defesa civil falar, se a defesa civil falar aqui tem três famílias, vai ganhar três casas. Sabe o que isso abre caminho pra a tal da corrupção? Eu faço um bem bolado lá, falo que tem cinco, seis casas aqui, cinco, dez casas lá, pego esse dinheiro, né? Mas ok. Corrupção no governo do amor? É óbvio que não. A nossa ideia é partir do pressuposto que quem nos informar tá falando a verdade. Boa fé. Tá que nem a USTF, né? Tá que nem os juízes do Brasil aí. Não. O Lula falou que é inocente, então é inocente. O cara falou que é inocente, então é inocente. Esse é o padrão do governo. Esse é o padrão do governo, né? Se o cara falou que é inocente, ele é inocente, até que prove o contrário. Se você provar o contrário, o pessoal vai responder. É a mesma coisa que a prefeitura. A prefeitura tem fé pública. Quem é que vai nos dizer que é que perdeu a casa? É a defesa civil, é a defesa social. Quem vai dizer que perdeu a casa? Funcionários públicos que trabalham para o governo. Quem vai fazer a corrupção? A gente tem a área georreferenciada. A gente sabe a área que foi alagada. Não adianta vir aqui nos apresentar, né? Bora em cima do morro. Ah, não. Então é para realmente ajudar quem perdeu. Então tá. Depois dessa fanfic toda, a gente tem a realidade, né? Depois da fanfic... Depois da fanfic... Tá? Depois da fanfic toda... Sabe essa fanfic que foi criada? Não, nós vamos mudar a casa. Nós vamos mudar dinheiro. E galera, eu preciso ser franco com vocês. Eu falei com pessoas que trabalharam diretamente com desabrigados e coisa arada. E muitas pessoas realmente receberam os 5.100 reais. E, sei lá, um terço... Sei lá, um terço, metade praticamente, recebeu os 5.100 reais das pessoas afetadas. Falando, gente, preciso ser franco com vocês. Peguei esses dados da onde? Conversei com várias pessoas que trabalharam com desabrigados e tudo mais. E o pessoal falou que recebeu os 5.100 reais. Ninguém comprou geladeira, sofá. Todo mundo sobreviveu esse período de tempo. Mas agora nós temos aquela fanfic. Vocês lembram daquele ensaio fotográfico que o Lula fez aqui no Rio Grande do Sul? Vocês lembram desse ensaio fotográfico? Nós mostramos o vídeo dele indo, o cara posicionando ele na posição correta. O Lula, infelizmente, não estava com câncer. Pelo menos magro desse jeito, achei que tinha morrido. E agora a gente tem a ajuda do Rio Grande do Sul. O governo subsidia 40 mil para famílias comprarem imóveis. Ah, peraí. Não era uma casa? Não era uma casa? O governo não ia dar uma casa para as famílias? Não, o governo ia dar uma casa, mas agora parece que nós vamos subsidiar 40 mil. É, subsidiar 40 mil e comprar uma casa é a mesma coisa. É igual. Preciso ser franco com vocês também. Eu sei que teve casas que foram entregues. Eu sei que teve casas que foram entregues, tá? Eu quero que vocês agora me ajudem. Eu quero que vocês aí de casa me ajudem. Nós precisamos localizar quantas casas foram entregues. Eu procurei, eu pesquisei, eu vi que está assim. Lula veio entregar casas para a população. Quantas casas? Não achei. Aqui diz também. O presidente Lula deveria viajar ao estado nessa semana para fazer entrega de moradias a pessoas afetadas pela enchente. Mas eu estou procurando ainda. Nós estamos há seis meses já. Não tinha, não sei quantas, 600 casas prontas, mais 14 mil casas sendo construídas, que já estavam quase prontas para terminar. Cara, eu ainda não achei esses dados. Se você, de casa, achar esses dados, você vai lá no nosso Discord. Você vem aqui no nosso Discord, no Sugerir Notícia, e você posta aqui. Vem aqui e posta aqui. André, achei. Governo entregou tantas casas. Se você mora aqui no Rio Grande do Sul, por favor. Se você mora aqui no Rio Grande do Sul, por favor. Se você conhece pessoas que receberam casas, se você tem alguma foto, se você tem alguma mensagem, por favor, comente. Comente no nosso Discord, marca aqui no vídeo, bota, ah, no site tal, saiu. Comenta. Porque o que eu estou entendendo dessa situação? Odiar o Lula é o meu sistema default. Eu gostaria, eu falei para vocês, quando aconteceu essa catástrofe toda aqui no Rio Grande do Sul, eu comentei para vocês, eu falei, irmão, esse é o momento do Lula se reeleger. Lula ia botar, na minha cabeça, o que ele ia fazer? Ele ia botar exército, ele ia botar marinha, ele ia botar aeronáutica, ele ia botar os bombeiros, a defesa civil, ele ia trazer a força inteira em um estado de guerra. Foi declarado estado de guerra só para fazer licitação sem precisar passar pelo rito normal, né? Mas eu falei, cara, o Lula vai se reeleger fazendo tudo isso. O que ele fez? Porra nenhuma. Agora eu pergunto para vocês. Vamos lá, tu ganhou, tu ganhou um subsídio, um subsídio. de 40k, né? Você já tinha um financiamento. Agora vai ter dois. Agora vai ter dois financiamentos. Como é que o cara paga dois financiamentos? Vou pensar que tu já estava pagando o financiamento. Tu já estava pagando o financiamento na casa que tu estava morando. 30 anos, 30 anos, 30 e poucos anos para pagar. Agora você vai ter que continuar pagando aquele financiamento que você estava pagando. Você vai ganhar um subsídio de 40k para fazer um novo financiamento para comprar uma nova casa. Ué, quem não tem 4 mil por mês para pagar de prestação de financiamento, não é mesmo? Quem não tem 3 a 4 mil para pagar de prestação de financiamento? Até porque você não está entre os 4.400 reais que abrangem 93% da população, meus queridos. Como é que um filho da puta que ganha 4 mil e 400 reais vai pagar dois financiamentos? Eu não sei nem como é que paga um. Eu não faço nem ideia como é que paga um financiamento alguém que ganha 4 pau e 400. Você está entendendo? Então, tipo assim, vamos tentar localizar, porque eu acho que essa história dessas casas de graça não acabaram. Eu vi, eu achei em alguns jornais dizendo assim, Lula veio ao estado do Rio Grande do Sul para entregar casas do Minha Casa Minha Vida. Mas não tem se as pessoas ganharam a casa de graça, se as pessoas tiveram que financiar a casa e ganharam subsídio de 40 mil. Eu não consegui achar essas informações. Creio que nós aqui com o exército de formiguinhas talvez conseguimos achar isso. E se você mora numa dessas cidades afetadas, se você conhece pessoas que foram afetadas por isso, por favor, comentem se o pessoal ganhou os 5 mil e 100 reais mais a casa grátis. Comentem, por favor. Eu preciso achar, eu preciso mentir pra mim que o governo realmente não deixou todas as pessoas não assistidas. Porque o que acontece, deixa eu tentar achar aqui. O Eduardo Leite, que eu falei pra vocês, eu acho que o governador do estado do Rio Grande do Sul é uma das pessoas mais desprezíveis do mundo. Tem um vídeo pra inscritos, pra membros aqui do canal, onde eu explico por que eu acho isso. Ajuda federal ao Rio Grande do Sul não chega. Então, estamos cansados de esperar, diz Eduardo Leite. Isso dia 16 de julho. Então, tipo assim, o Eduardo Leite estava reclamando. Estamos cansados de esperar, diz Leite, ao cobrar recursos do governo federal. Não estavam vindo os recursos, não estavam vindo as casas, as pessoas estavam cobrando o cara, e esse ser humano é um ser humano desprezível, eu acho ele um ser humano desprezível, tá? Mas precisamos aqui falar que, olha, o cara estava reclamando que o painho não estava mandando a parada. E aí? Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, nós precisamos, eu preciso mentir pra mim que essas pessoas não estão 100% desassistidas. Então, se você souber informações sobre isso, por favor, comente. Porque nós escutamos uma fanfic lá atrás. Que o governo ia dar casa, que o governo ia mandar pix, que o governo não ia deixar ninguém desassistido. E a informação que eu tenho são pessoas que moram aqui perto, estavam com 10 a 15 pessoas morando dentro da sua própria casa. Ajudando desabrigado, ajudando familiares. Pessoas estavam ajudando pessoas. Nenhuma delas estava no exército, nenhuma delas estava, sabe? Pessoas estavam ajudando pessoas. É essa informação que eu tenho aqui de pessoas que eu conheço, de pessoas que eu convivo. Entendeu? Mas vamos lá. Vamos esperar a fanfic da casa grátis. Qual que era a pegadinha? A pegadinha parece que a casa era igual a picanha. Metafórica.